Quer dizer, nós estamos chamando aqui a população a questionar essa ditadura do Moro, o Mussolini de Maringá, o homem que senta lá e discute se a pessoa é jornalista ou não, agora no caso do Cunha ele estava discutindo qual é o papel do parlamentar, quer dizer, ele se encaixa bem no perfil de Mussolini de Maringá, porque eu imagino que o Mussolini, ele sentava lá na mesa dele e ele falava assim, vamos dar todo o fornecimento de água aqui, da cabeça dele, que é coisa de gente que está, como é que se diz, se sentindo muito à vontade para fazer qualquer coisa, porque ele tem carta branca para fazer tudo, a direita toda está defendendo ele com unhas e dentes, procuraram endeusar ele, os norte-americanos ficam aí jogando confete, porque ele é uma espécie de Zé Carioca, um bonequinho que os norte-americanos fizeram para alegrar os brasileiros, mascote do Paul Disney, e ele se sente ultra-poderoso, então ele manda todo mundo para a cadeia, mandou o Zé Dirceu para a cadeia, sem prova nenhuma, mandou o Delubro para a cadeia, se não me engano com a seguinte consideração, de que ele não teria como não saber, veja que coisa jurídica, ele não teria como não saber, então, ergo, logicamente ele sabe, por isso ele sabe, cadeia nele, entendeu? E o pessoal vai lá amargar a cadeia, e com uma gritaria enorme em torno desse pessoal, agora a tarefa dele é colocar o Lula na cadeia, e à medida que existe um questionamento, existe um impasse, porque colocar o Lula na cadeia é fundamental para o progresso do golpe, precisa anular o candidato que pode derrotar a direita na eleição, que já está numa situação extremamente crítica.